Sejam bem-vindos ao projeto Visita ao Passado. No episódio de hoje, mencionaremos a triste realidade de algumas mulheres durante a Segunda Guerra Mundial. Este vídeo é de Cunha Educativa Informacional, e foi baseado nos estudos dos historiadores Norman Davies, Miriam Gerbath e Anthony Beaver. O ato da violência sexual em guerras esteve presente na história das mais remotas civilizações, sendo incluídos no termo de pilhagem dos espólios de guerra, nas quais mulheres eram tomadas como troféus e forçadas à escravização sexual. Ao desenvolver da história, essa prática passou a ser condenada, tornando-se um crime de guerra. Entretanto, apesar da evolução legislativa, em meio ao caos promovido por conflitos de grandes proporções, crimes de guerra tornam-se impunes, passando despercebidos devido ao colapso do Estado e a falta de suporte à população civil. Durante a Segunda Guerra Mundial, infelizmente, o roteiro não foi diferente. Com o colapso de grandes estados em toda a Europa, milhões de civis foram abandonados à própria sorte, precisando adaptar-se à realidade de conviver sob o comando de tropas estrangeiras. Dessa forma, algumas mulheres se tornavam alvos de militares indisciplinados. Os estudos sobre abusos sexuais durante a Segunda Guerra Mundial ainda estão em sua fase embrionária, sendo considerados tabus mesmo 77 anos após o fim do conflito. Relatos de todos os frontes de batalha foram registrados. Na Ásia, a coreana Lee Okai-san, na época, uma jovem de 14 anos, fora capturada e feita de prostituta por um período de 3 anos, por soldados do Império Japonês. O historiador Brand Stuver, da Universidade de Pottersdam, acredita que a jovem Okai-san não tenha sido a única, estimando que outras 200 mil mulheres vindas da Coreia, China, Malásia e Filipinas, que seriam territórios ocupados pelo Império Japonês durante a guerra, tenham sofrido atrocidades semelhantes. O historiador Oshiro Masayasu, usando arquivos históricos da Prefeitura de Okinawa, relatou o registro de soldados norte-americanos que abusaram sexualmente de civis após a Batalha de Okinawa, somando um total de 1.136 denúncias. Entretanto, os casos mais contraditórios dentre as pesquisas de abusos sexuais dentro da Segunda Guerra Mundial foram protagonizados pelos exércitos do Terceiro Reich, na região da Polônia, e pelos militares do Exército Vermelho, na recém-conquistada Berlim. No ano de 1945, Berlim viria a cair nas mãos dos soviéticos, conquistada após uma grande batalha que duraria 16 dias. Os historiadores Anthony Beaver e Norman Davis relataram registros e elaboraram estimativas dos crimes sexuais de feridos contra mulheres alemães durante a ocupação soviética. Através do diário de Vladimir Helfand, um oficial soviético que registrou sua experiência na guerra, de 1941, ao final do conflito, contrariando ordens do Comando Militar Soviético, na qual proibiam o registro de diários por parte de militares. Helfand registrou, em 25 de abril de 1945, que havia se deparado com um grupo de mulheres carregando malas e uma aparência assustada. Elas estavam querendo fugir de Berlim e denunciaram a ele as humilhações que foram submetidas a passarem na noite anterior por soldados do Exército Vermelho. O historiador Anthony Beaver estimou, através de registros hospitalares, que haveriam ocorrido aproximadamente 100 mil estupros na capital de Berlim, podendo chegar entre 1 milhão a 2 milhões em todo o território alemão. Esses números são estimativas não confirmadas e muito contestadas pela comunidade científica. A historiadora Miriam Gethbart diz que esse número possa ser exagerado, usando como base os registros dos chamados Filhos da Ocupação, na qual sabe-se que 5% destes foram frutos de violência sexual. Miriam parte para o pressuposto de que a cada 10 estupros, 1 resultaria em uma gravidez, e dessas gestações, apenas um décimo chegaria ao nascimento de uma criança. Dessa forma, Miriam conclui que 1 a cada 100 estupros resultariam em uma criança, chegando a estimativa de 860 mil estupros em toda a Alemanha ocupada pelos soviéticos. Mas em uma guerra, não existem mocinhos e vilões, apenas vítimas e sofrimento. O mesmo oficial soviético, Vladimir Helfand, que registrou os casos de estupros promovidos por seus compatriotas em Berlim, anos antes havia registrado relatos de mulheres soviéticas que haviam sido abusadas por soldados da Wehrmacht. Os abusos cometidos pelos soldados alemães foram documentados pelo historiador russo Oleg Bundnitsky, podendo ser consultados e visitados no Museu Alemão Russo de Berlim. Para saber mais sobre a história mundial, siga o canal e acompanhe os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!